Lá no fundo do baú Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se eu morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis Abraço, travesseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, moço sonhada Sentir as tuas mãos a minha fada Vivendo na paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhamos no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis Abraço, travesseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, moço sonhada Sentir as tuas mãos a minha fada Vivendo na paz desse amor Eita, que desse jeito o coração não aguenta Vamos lá, meu povo, pra matar a saudade Black Cedez Black Cedez O rei da qualidade Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais se me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não em volta Puxa com a soco O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita Porque eu tenho quase nada Mas tenho solo como amigo Pra esquecer E vem morar comigo Uma palhoça No canto da cega Será nosso abrigo Pego que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Black Cedez Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua E morar comigo Vem, senhorita E morar comigo Doce e meia, senhorita Comigo Quem sabe canta comigo Mas aqui é pequeno Aqui é pequeno E se for preciso Tem um violão Tem uma varanda E morar comigo Vem, senhorita E morar comigo Doce e meia, senhorita Comigo E morar comigo Vem, senhorita Comigo Não me olha assim Desse jeito Também ninguém é perfeito Ninguém qualquer Amo você O que passou, passou Não importa Fou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou fundo O que quiser O que quiser Sempre chamei Não faz Não faz Mas não me olha assim Desse jeito Amo você O que passou, passou O que passou, passou Não importa Vou do outro lado Sempre chamei Sempre chamei Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Por você, meu govão Do que der E me és Essa é mais toque demais, meu govão Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sigo, eu posso Coisa lembra um dia a tua vida Quanto mais o que devia Quando a noite rega se você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Por que brigando Não posso mais viver Que sempre chorar Minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consegui esquecer as felizes Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que tomou Que um dia existiu em nós Pois o seu resto é uma chama apagando Com medo de ficar só me avabora E eu me desespero Só me resta, perícia, ajuda Pedi que você não me deixe, meu amor Canta comigo Não posso mais Não posso mais Black Cid Black Cid A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Não Não E olha só Essa marcou E tenho certeza que muitas outras Que eu vou mostrar aqui agora Marcaram E vai cantar comigo assim Chega aí Black Cid Black Cid O rei da qualidade Tentei e me proíbe De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Vira uma alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero ver Black Cid Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Canta comigo Canta comigo Madrugada Hoje não vejo ninguém Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Quero algo pra beber Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Vira uma alucinação Onde não vejo Onde não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Lec CTS Lec CTS Não por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu Sei a dor amaga Que estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Que estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Com o mundo a vagar Jamais pensaria Em me condenar E estaria assim Como eu Quase louco Lec CTS O rei da qualidade Se aqueles que me condenam Que estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Com o mundo a vagar Jamais pensaria Em me condenar Estaria assim Como eu Quase louco Depois de tanto tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção Matando a paixão A paixão recorrida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero E as lágrimas molharam a prunha No meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Eu hoje vou sair E vou buscar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi Que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho Agora resolvi buscar você pra mim E não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pôde imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Para mim Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem minha porta se fecha Você me esquece No elevador No elevador Me dá sensação O meu corpo Me adormece querendo Me adormece querendo E vive dizendo Nunca mais vou embora Nexidez 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 Que soltei Que soltei nessa noite Para viver Que soltei Faz esta noite Faz esta noite perpétua Para que Para que meu bem E vive Que soltei Que soltei Que soltei Que soltei Tanto assim Deus Meu Deus Tenha piedade De mim Faça O que ela pode Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim Quando precisaste De mim Te dei amor E guarida Entreguei Por minha alma E juraste ser Minha querida Fumamos No mesmo cigarro Bebemos No mesmo copo Comemos No mesmo prato Dormimos Na mesma cama Te fiz Formosa E bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria E nas horas de dor No amor Eu fui teu amante Na doença Foi Seu doutor No mar Eu fui O teu barco Nos teus lábios Eu fui O sorriso Nos teus olhos Eu fui As lágrimas Na esperança De poder Alcançar Ao menos Um pouquinho Do seu amor Leque 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 Cidez Leque Cidez Tudo Tudo que faz Lembrar Você Te vejo Em meus sonhos Em pensamentos Não esqueço Não esqueço Só um momento Esse amor Me faz Me faz No meio E com ele Eu tenho Conta Conta De mim Leque Cidez Leque Cidez Eita Meu Deus Publicidade Meu filho Obrigado pela presença Zeca do Pocho Meu irmão Grande abraço Pra você Leque Cidez Leque Cidez Leque Cidez O rei da qualidade Dacia O rei da qualidade 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 Estava tanto estone quando ela apareceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E somente ela que me satisfaz E somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falo que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saídas não desisto, cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Emo É muito amor, meu amor O rei da qualidade Quero ver só essa galera Saídas não desisto Apesar de colher E com vocês eu vou pra onde? Eu quero cantar bem forte Eu quero ver assim 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 Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Quem sabe canta comigo Não adianta Você sabe Vai fora É que hoje Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje Eu conheci um amigo seu Que beleza, minha gente Mais uma vez, obrigado de coração Meu amigo Alex Cutrim Obrigado, meu querido, pelo convite Muito feliz mesmo de estar aqui hoje, gente Valeu A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Seu cheiro cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Meu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Leque se diz Leque se diz O rei da qualidade Lembro quando nós nos conhecemos Não havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo Apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo Que era lindo Já não tem valor Você com esta sua indiferença Tá matando aos poucos Nosso amor Quem tiver apaixonado Tenta assim Não Eu Não vale a pena Não vale a pena A vida não tem graça Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você E aqui gente ó Um pequeno retrô de canções como essa aqui ó Chega mais! Leque se diz Leque se diz O rei da qualidade Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefona Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Eu quero ser feliz? Eu quero ser feliz Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Canta comigo Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar Alô, alô, alô Alô, alô Liga outra vez Pra mim dizer Que não chegou ao fim Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Nosso sonho, enfim Quis fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar Te pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Fica comigo, meu mel Tira adeus das mãos Não entregue a solidão Meu, meu mel Você é um pedaço bom de mim Quem sabe canta, vai Quem sabe canta, vai Meu, eu tenho Eu tenho um pedaço bom de mim Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que coisa boa, minha gente E aqui não pode parar Mas é que é gostosa Vem cantar comigo assim, ó Vai! Black Cidez Black Cidez O Rei da Qualidade Quero o seu amor agora Com a saudade depois Esse carinho pela vida Agora Antes que o fim Farem entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos depare Em alguma estação Quero flores em vida Colhidas Do jardim do amor Do jardim do amor Quem é Eu quero ver a vida Quero flores em vida Colhidas Do jardim do amor Quem é Do nosso amor Quero flores em vida Colhidas Do jardim do amor Do jardim do amor Quem é Eu quero ver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas Polhidas Do jardim do amor Ele é O nosso amor Black Cidez O Rei da Qualidade Arrocha o nome Arrocha o nome ao povo Black Cidez Black Cidez O Rei da Qualidade Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando Lá no céu O universo vai todo estremecer E as partidas do nosso coração Espalhando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Sonho de amor Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando Lá no céu Em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E as partidas do nosso coração Espalhando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real O que você não vê Sonho de amor Entrely Black Cidez O Rei da Qualidade Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, repleto de ternura e de paixão Como anjo, me canta sedução, doce aventura Que loucura, você desabrochando no teu coração Doida menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão, só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz e o som tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser o sonho, você e eu Lida menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão, só você pra me fazer feliz Quero ouvir, ó Ai, 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 anjo Não vai embora Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho Anjo, a luz do sol tá me acordando Anjo, agora estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser o sonho, você e eu Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não vai sentir essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, mal ou bandido Deve-se ver Final da história Você sem rumo, mais uma vez E quando eu buscar o mar Você vem me procurar E encontro em meu peito Esse amor que ele não quis virar Black Cidius Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça E queime seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Engogo em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando a ti Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Me pego a cabeça Não faço de tudo Não faço de tudo Pra te agradar Não vou em meus braços Só quero dizer assim Mas nem amanheceu Mais uma vez Leva um pedaço Mais uma vez vou ficar Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Quem gostou dá um grito Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir Me dizer adeus Me beijar pela última vez Os lábios cegam Por favor Por favor Não chore Senão Vai me ver Chorada Também Pois é muito triste O adeus Para quem ama Alguém Quando eu E já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Chorada Chorada Até o dia Quando eu Daqui volta Chorada 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 Por favor Por favor Não chore Senão Vai me ver Chorada Também Pois é muito Triste O adeus Para quem ama Alguém Quando eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Quero ouvir Chorada 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 Amor Vou Até o dia Quando eu Aqui voltar Chorada Amor O meu amor A um a outro Entregada Beleza Minha gente Obrigado de coração Pelo carinho Obrigado Por essa presença Toda especial Amor feliz Está aqui hoje Obrigado mesmo Obrigado de coração Quero deixar Um beijo Todo carinhoso A vocês Dizer Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Que eu tenho certeza Que agora Não vai demorar mais Passei praticamente Quase dez anos Para voltar aqui E agora Estou de volta Obrigado mais uma vez Um beijo No coração de vocês E até a próxima Se Deus quiser Valeu Viturino Beijo no coração De vocês Tchau Black Cinez Black Cinez O rei da qualidade Tchau 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 Vai ler demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Se esperar na praia Eu socorrei seu coração E vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio ao meu calor E pode até morrer Infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar Em minha porta À distância Por eu Você vem implorar O meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei Eu já me acostumei Viver assim Quero ver você Sem mim A saudade bateu Eu sei que vem chorar Em minha porta À distância Por eu Você vem implorar O meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei Viver assim Não é que se deixa Não é que se deixa Quero ver você Sem ninguém Oh Música 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 Música